Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Revitalk News, o canal de notícias do Revitalk. Essa é a nossa última aparição por aqui hoje. E, incrivelmente, pra defender a Xuxa, olha só que coisa estranha. Mas é, a Xuxa se apresentará no Rock in Rio. Está ela aqui com a blusinha dizendo que está impactada, pois o metaleiro médio também está, aparentemente. A Xuxa vai se apresentar no Rock in Rio e só se fala em outra coisa, mas quem fala alguma coisa está criticando. Dizendo que agora o festival acabou mesmo. Primeiro deixa eu ler pra vocês aqui o que está acontecendo. Ela ganhou uma atração surpresa, que vai acontecer um show chamado Dia Delas, com a participação de artistas femininas. Que a gente nem sabe ainda quem são. Ainda assim, já teve uma chuva de críticas em cima dessa aparição dela aí no Rock in Rio e tudo mais. Numa nota, ela falou o seguinte, a própria Xuxa. Abre aspas. O futuro está aí, as crianças estão aí, as crianças que cresceram comigo estão mostrando para os seus filhos o trabalho que eu fiz no passado. Quer coisa mais futurística que isso? Ser o futuro é isso. Você fazer parte do passado de muita gente, ser o presente e fazer parte da imaginação das pessoas futuramente. O fato de eu fazer parte do imaginário e também do dia a dia dos netos dessas pessoas me emociona muito. E aí o Rodrigo Montesano, que é um chefe de experiências de marca e patrocínios do Itaú, ele disse o seguinte, abre aspas. A importância de Xuxa no cenário musical brasileiro é inegável, pois ela conseguiu transcender gerações e deixar um legado duradouro, tornando-se uma referência cultural e um ícone que continua a influenciar a música e o entretenimento no país. Ter Xuxa no Rock in Rio, no palco do pavilhão Itaú, importante mencionar, é uma escolha estratégica e simbólica que ressoa com o público de maneira profunda. Sua presença em nosso espaço é uma homenagem à sua trajetória como ícone da cultura pop brasileira, principalmente em um dia de line-up inteiramente feminino. Por quê? Porque nesse dia, no dia 20, nós vamos ter no palco Mundo Ivete Sangalo, Cindy Lauper, Carol G e Katy Perry. Enquanto no Sunset, a gente vai ter também a Lued Luna, com a Tássia Reis e a Xenia França, a Atila, Gloria Gaynor e a Isa. Então, pelo menos os dois palcos, não cheguei a ver se os outros também, mas acho que o New Dance Order e o Supernova também estão compostos totalmente de mulheres. O Espaço Favela, Global Village, enfim, todos os espaços do Rock in Rio no dia 20, as artistas são apenas mulheres. As artistas principais, né? A banda da Katy Perry, provavelmente tem homens tocando e tal, mas enfim, são nomes femininos que carregam ali o peso das apresentações. E de qualquer forma, o Rock in Rio, por mais que todo mundo já esteja careca de saber que é um festival que não é só de rock, e que principalmente esse ano teve muito pouco de rock, mas a prensa da Xuxa, pelo nome da Xuxa, por ser um apresentador infantil dos anos 90, e que acabou sendo uma cantora talvez mais por convenção do que por vocação de querer ser cantora, né? O lance dela era ser uma apresentadora infantil, porém ela gravou álbuns, tinha muitos fãs e foi uma recordista de vendas de CDs no Brasil. Mas enfim, existe uma crítica muito grande da Xuxa estar se apresentando no Rock in Rio. O que eu quero ressaltar em relação a isso é que assim, artistas pop no Rock in Rio ou de outros gêneros, ou que muita gente não considera que deveria estar no evento, é uma coisa que sempre teve desde a primeira edição, né? Eu acho sim que essa edição era um pouco mais passiva de críticas, porque só teve uma ou duas bandas de metal, né? O dia do metal não existiu, o dia do rock muita gente questionou algumas coisas e tal, e até aí tudo bem. Essa questão da Xuxa em específico, eu acho importante ressaltar que assim, a Xuxa não está se apresentando em um palco do Rock in Rio. Então ela não é uma atração que está com cast no Rock in Rio, que foi contratada pelo Rock in Rio, nem nada do tipo. Tanto que o nome dela não aparece no line-up no site, em nenhum dos palcos oficiais do evento. O que acontece é que o Itaú Unibanco é um dos grandes patrocinadores do Rock in Rio e tem o seu espaço lá. Então ela vai fazer uma apresentação surpresa no espaço de um dos patrocinadores como convidada deste patrocinador. E não como uma atração especificamente do Rock in Rio. Tanto é que essa apresentação surpresa vai acontecer após o evento estar oficialmente encerrado, né? Porque vai ser após o show principal do Palco Mundo, o show que fecha a noite que é o show da Katy Perry. Então acabou a Katy Perry no Palco Mundo, teoricamente ali encerrou mais um dia de Rock in Rio. Só que quem estiver na cidade do Rock e quiser prestigiar vai ter esse show surpresa, que é uma celebração de artistas mulheres que a gente não sabe exatamente ainda quem vai aparecer lá no espaço do Itaú dentro do evento. E também lembrando que assim, não vai ser televisionado. Então para a gente saber exatamente como é que foi, vamos ter que esperar os veículos de imprensa credenciados lá nos trazerem essas informações. Então é isso, por incrível que pareça, um canal de metal que fala sobre Rock in Rio, eventualmente vai ter umas pautas muito malucas também, né? E enfim, existe já desde o ano passado uma, não vou dizer exploração porque não é bem essa palavra, mas uma movimentação ao redor de homenagens a Xuxa por conta dos 60 anos dela, né? E da longevidade da carreira, teve o Cruzeiro que ela fez, teve documentário na Glooplay, participação com homenagens de diversos programas da mídia mainstream. E aqui é mais um desses casos, onde um patrocinador do Rock in Rio, um dos principais patrocinadores, levou ela lá para se apresentar em um espaço, tá bom? Então calma também, gente. Não precisa fazer um alarde em torno disso. Espero que esteja esclarecido. Mas é isso. Muito obrigado, um bom final de semana para vocês, um bom resto de sexta-feira. A gente se vê em breve. E fica aqui o convite, amanhã, no sábado do dia 21 de setembro, eu estarei no Bar Opinião em Porto Alegre para mais um show de Edu Falasque. Nós nos vemos lá e aí no nosso canal principal. Também na próxima semana vocês vão poder acompanhar a cobertura desse show. Até a próxima, pessoal. E tchau! E aí